O palado é um sânsito agora e um sânsito aqui em São Bacardi É Rambuio! O palado é um gringo do lei Eze! E uma palavra de EDVE, Énarumato Uruguai! Pode ture a fronteira! Ericovã thinkstation, I come here to come here and come here to come here, Ao meu crente parceiro Sérgio Da farmácia prefeito Meu compadre Rodrigo Boga está aí O homem da Popes, da Populina Fazendo a parte dele Impecável sobre o toro Valeu, Regioli É o líder do ramo da Popes Oi